...por tráfico internacional de drogas, foi presa durante uma operação de combate à venda de drogas na porta de escolas. Na ação, foi apreendida uma droga que faz o usuário ter desejo de tirar a própria vida. Boa parte dos entorpecentes apreendidos foram encontrados em uma casa, na região de Manguinhos na Serra, entre as drogas MD líquido. O MD, especificamente, é um princípio ativo concentrado do êxtase. O efeito é devastador, é alucinógeno, tem até relatos pelo mundo de suicídios após o consumo desse entorpecente. Toda essa droga foi apreendida na manhã desta sexta-feira, em várias cidades do Espírito Santo. 32 pessoas foram detidas. Todas elas, segundo a polícia civil, seriam traficantes. Os criminosos vendiam entorpecentes na frente das escolas. Ao todo, 48 bairros foram alvos dessa operação em todo o Espírito Santo. De acordo com a investigação da polícia civil, os traficantes iam para a porta das escolas, com o principal objetivo de atrair novos consumidores. Essa operação, denominada Operação Anjos da Lei, tem por finalidade a preservação das escolas no seu entorno. Trabalhar aquele tráfico de drogas que fica no entorno das escolas, que possibilitam que crianças, adolescentes e jovens tenham acesso à droga. Então a ideia é combater esse tráfico para que eles não se aproximem das escolas. Em Guarapari, a polícia civil conseguiu chegar até Manuela Borges Oliveira. Ela estava comandada de prisão em aberto por tráfico internacional de drogas. Ela havia sido presa anteriormente no estado de Roraima, na posse de 5 kg de pasta base. E recobrou a liberdade, provavelmente em razão da condição de mãe de criança de menor idade e atualmente gestante. Mas regressou agora a Paris, cidade natal dela, e teve a prisão decretada pela justiça daquele estado. O alvo seria o marido dela, Adonias Reis dos Santos. Os dois acabaram detidos. Acreditamos que ela não seja a chefe de uma organização criminosa, mas uma intermediária que junto ao marido exercia a condição de gerente. Havia uma comercialização intensa em frente à residência deles, praticada inclusive por menores. E o marido dela e ela recebiam parte do valor arrecadado através da venda feita por vapores e eventualmente promoviam também a venda direta. A polícia também realizou prisões na cidade de Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. Essa metralhadora de fabricação caseira foi encontrada em uma das casas. Espingardas também foram apreendidas. É uma metralhadora de fabricação caseira, porém muito bem feita. Ela é uma imitação de uma safari israelense. E nós vamos também trabalhar no sentido de entender e saber quem é que está produzindo essas armas. Com certeza estamos aí para lançar uma nova delegacia, a delegacia de desarme, que vai justamente trabalhar nesses casos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.